Quando sai a foto dele, olha o Mariano, é você olhar naquela foto e ver cada um de vocês que estão aqui. E ver, olha, eu vou votar no Edu, mas eu sei que ele me conhece, eu sei que ele me respeita, eu sei que ele vai me tratar bem, eu sei que ele vai fazer de Francinópolis uma cidade melhor para que eu viva com minha família, para que eu tenha oportunidade, para que nós possamos fazer desenvolvimento, propriedade e dignidade para o nosso povo. É assim que nós temos que ver onde escolhemos o político. Eu estou lá no Senado há dois anos e meio, comendo uma cabrinha de soça, porque é toda a era, é esculhambando com os políticos, com os senadores, a imprensa de uma forma dura, volando as coisas, até de uma forma inversa com a população brasileira, na maioria das vezes. Por isso, desembargando Aluísio, é que a gente fica com dificuldade, sendo presidente de partido político, de encontrar pessoas sérias, homens e mulheres que queiram entrar na vida pública. Porque às vezes, ou em muitas delas, nós temos na pessoa do político, é quase um xingamento.